Gurizada, é o momento. Vocês queriam mais pontos na live. A aposta, ele vence de primeira essa fase aqui ou não. Muita gente votando no não acredita porque eu falei que se eu não conseguisse... Alguém doou muito dinheiro no sim porque viu ali um espaço, ali uma possibilidade. Oh, shit. Pô, isso aqui não é nada pra mim, isso aqui é jogo de criança, tu tá ligado? Começar com os mais simples, né? A gente já dá ele aqui assim, ó. Toma. Ó, ganhei um negócio ali que nem sei o que que é. Pirâmide pros três turnos. Ah, o negócio aumentou lá embaixo. É o jogo do bicho. O meu negócio aumentou. É o jogo do bicho. Meu Deus. Nossa, foi quase uma bolinha de graça. Que absurdo. Essa bola vai bater aqui, vai quicar, vai subir. Pimba. Toma. O cara é um gênio. Eu tô me esforçando de verdade. Eu sempre jogo pra ganhar essa porra. Eu jogo pra ganhar essa porra aqui, hein? Meu Deus do céu, eu jogo pra ganhar essa porra, hein? Toma. Nossa. Isso aí não precisava. Achei que ia ser um pouquinho mais bonito. Mas se liga nessa daqui. É o timing. Toma. Deu muito errado. Ou não. Deu muito errado. Será que eu perdi meus poderes? Ah, meu Deus. Foi. Foi, Deus é mais. Foi, Deus é mais. Não escorrega no pão. Vai cair na pirâmide. Ele tá de volta. Ele tá de volta. O campeão mundial do Pégo está de volta. Oficialmente. Na casa e no coração de cada um de vocês. Filhas da putas. Não foi um xingamento real. Apenas estou me sentindo mal com a jogada que acabei de fazer. Mas foda-se. O jogo segue. O jogo continua. Esqueci que a porra do negócio é vermelho. Meu Deus do céu. Ele acertou um dos mais difíceis. Um dos mais complicados. Agora é lá embaixo. Toma. Ai, meu Deus. Porra, tinha que ter pego aquele, meu. Ai, meu Deus. O que é isso? Fudeu, gurizada. Não existe mundo. Não existe mundo. Existe um mundo? Existe um mundo em que isso é possível? Nossa, eu preciso pensar muito agora. Tu tá maluco? Deus nos abandonou. Vamos tentar de novo. E agora eu sei o que eu tô fazendo. Porque agora o cara tá vindo com força. Ele tá vindo com gosto. Ele tá vindo sem dó. Pra macetar mesmo no pego. Eu pego essas bolas. Se você perder, eu terei que te arrombar. Jamais perderei. Jamais perderei. Se liga quantas bolas vermelhas eu vou pegar em uma jogada. Três? Que isso? Quatro? Foi quatro, eu acho. Tá bom. Tá ótimo já. Faz o seguinte, ó. Eu vou jogar agora. Toma. Ah. Tá lá. Tá lá. Três bolinhas vermelhas já. Pimba. Quatro. Cinco. Seis. Aquela do cantinho nem precisava. Aquela do cantinho nem precisava. Só peguei de bobagem. Só de rarra... Toma agora então. Não precisava ter feito isso assim do jeito que eu fiz. Não estou fechado com o satanás. Aqui a gente joga bem. Parece que alguém ganhou uma free ball, não é? Matheus Amaral, tu apostou no que, ó? Matheus Amaral. 20 que eu ganho? Pô, então eu vou te dar o prazer de não perder esse dinheiro todo agora, Matheus Amaral. Vou te dar o prazer de não perder esse dinheiro todo agora, Matheus Amaral. Não dá pra perder. É o fodão do... São três bolas, pra três bolas vermelhas. Toma. Boa, caralho. Eu vou fazer talvez uma das coisas mais arriscadas do mundo. Yes! Caralho, que maluco que joga... Que joga essa... Não! O quê? Deus chegou e conversou comigo. Ele disse não. Foda-se as regras. Deus entrou no Twitter, ele nem o nome, entrou nem as respostas. Deus pesquisou quem me ajuda quando eu tô mal. O fodão do pego. A chance é apenas uma. E é o fodão! Eu avisei. Eu avisei que o fodão do pego não ia decepcionar. Nunca decepcionou. Eu ganho com dois escrito aqui, hein? Tecnicamente sobrando duas bolas. Vai tá escrito dois aqui, é isso que importa. Ou mais, né? Porra, ou mais. Não vai trollar também. Ai, ele ganhou, mas ele ganhou com três sobrando. Vai se fuder, porra. Se é um aqui ou zero, eu perdi. É isso. O fodão tá no game. Fodão is back in the game. Já era. Entrou no V. Quicou nas duas que eu queria que quicasse. Sumiu. Caiu na outra. Pimba, pimba na cacimba. Vai escorregar até bater naquela ali. Vai voltar e vai cair no free ball. Oh my God! Caralho! As jogadas seguem fodonas. Toma. Subiu. Voltou. Bate! Oh my God! Cada vez mais, os haters se preparam para dizer Oh no! Ele é bom mesmo. He keeps on being the best player alive. No buraquinho. Muitos pensaram que essa jogada foi em vão. Mas era pra liberar espaço, pra eu alcançar isso aqui, ó. O interior do F, que todo mundo sabe. Qualquer jogador de pego entende isso. Ou melhor, a dificuldade é alcançar, que nem eu vou alcançar agora o interior do E. Toma. Gente, liberei tudo. Gente, liberei tudo e ainda ganhei uma free ball. Porra, não adianta contra o melhor do pego mundial. Porra, só. Não adianta. O jogo até trollou aí, a física nem fez sentido ali. Tá ligado? Foda-se. Eu vou reclamar? Não, por quê? Porque eu sou o melhor do pego mundial. Muito obrigado. Muito obrigado. Te desejo muita felicidade, tá? E eu sei que tu tá feliz, porque tu tá vendo o melhor do pego do mundo. Cinco bolas. Três negócios. Se eu jogar aqui. E ela bater ali. O que que eu falei? Quem é o fodão? Easy Mode Activated? Nasci no Easy Mode, será? Porra, faltando quatro bolas. 72% das pessoas falaram que não. Deve ser tão ruim não conseguir olhar na minha cara e dizer que tu é ruim, tu é péssimo. Receba. Deve ser ruim tu deitar de noite e pensar, puta que pariu. Tentei falar alguma coisa contra esse homem e sofri a porra das consequências. E agora, com toda a porra de vontade que eu digo, fica quietinho, fica. Eu sou tão brabo, porque vocês podem falar da minha aparência, vocês podem falar do meu caráter, vocês podem falar de tudo. Mas quando vocês pesquisam no Twitter, fodão do pego é a minha foto de avatar que aparece nessa porra. E contra isso, vocês não podem falar nada. Uma aposta simples, uma aposta clássica. Eu ganho essa de primeira. Só isso que eu tenho pra... Eu vou ser bem honesto com vocês. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar meu olho. Foda-se, bora. Mano, como é que eu consegui entrar ali, cara? Bro. E eu faço de novo, foda-se. Tapei o olho de novo, foda-se. Vamos. Até eu não lembrar onde é que eu tava. Bora. Toma. Que isso? Que porra é essa? Nem sei o que que eu fiz. Tô jogando o melhor sem ver, cara. Pô, vou fechar meu olho de novo nessa porra. Vamos lá. Puta, ei, deu ruim. Vamos enxergar um pouquinho. Essa daí, quando eu já vi que não veio um barulhinho, já tirei a mão do olho e fiquei desesperado. Que isso? Oh, my God. Toma. 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 A música ficou séria porque é um momento sério também. Seis troços vermelho. Laranja, seja o que vocês quiserem. Vai, vermelhinho, vai. Agora a gente pensa, será que jogar cego foi uma boa? Será que foi uma boa? Como teriam sido as jogadas dele se ele não tivesse cego? Foda-se. Viram só? E eu repito, foda-se. Foda-se. Foda-se como seria a minha jogada se eu não tivesse enxergando, se eu tivesse enxergando, se eu tivesse de costas. Se eu tivesse com uma pica enfiada no meu cu. E não tem trolha que tira meu título. Não tem trolha que tira meu título. Tá ligado? Eu sou demais. Pelo amor de Deus. Se liga na bola de graça. E ainda sou humilde de pegar apenas 10 mil pontos no fim. Porra é essa aqui, gurizada. Que porra é essa aqui? Caralho. Que merda é essa? O negócio tá girando bizarro. Nunca vi nada parecido com o que eu tô vendo agora. Não sei do que se trata. Mas eu garanto uma coisa pra vocês. Meu cu que é pica. Pode apostar. Eu ganho essa de primeira também, tá? Eu ganho essa de primeira também. Um terço da galera que tá aqui é hater. E não acredita. Então eu vou fechar meu olho. Fazer aqui assim. E vou tacar. Nem fudendo. Que eu já acertei exatamente no vermelho. Alô? Alô? O cara é muito bom. Primeira jogada cega eu acho que foi até melhor do que eu faria enxergando, tá? Se liga agora. Vai bater aqui. Vai quicar aqui. E vai entrar aqui, ó. Bem agora. Foi o que eu queria? Não foi. Você deve tá rindo aí. Ah, ele jogou errado e tal. Eu não joguei errado. Eu não sabia de algumas regras do jogo. Como a regra de que esse teto aqui é duro. Não sabia que o teto era duro. Pô. Porra. Como é que eu vou saber de tudo também? E mesmo assim, joguei talvez um dos melhores pegos que vocês já viram na vida de vocês. Tá? Que que é isso? Gente. 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 Gente, eu nasci pra hitar? Gente. Ah, foi quase. Última bola e ela tá em movimento. Eu tenho que fazer um cálculo agora que pode custar a minha vida. E não custou. E não custou porra nenhuma. Porra. Foi até gratuito. De quão ridícula ele foi. Toma ainda essa. Porra. Não. Calma, cara. Já acabou o jogo. Não precisa acabar com todas as bolas azuis também. É, rapaziada que discordou. Sinto muito. Aqueles poucos pontos que restavam a vocês estão indo de bala. Sakura, Sakura. Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, kunari, manshita. Aperta elas caem por onde se passa. Tasque, socete, kudasai. Sakura, Sakura. Nasce conani, cura, kunari, manshita. Aperta elas caem por onde se passa. Tasque, socete.